Olá meu querido filho, eu quero falar com você, eu estou aqui para tudo o que você precisar, você quer falar comigo, você está precisando de minha ajuda, eu estou aqui contigo meu filho, você não pode me ver, porém eu sou a luz que te permite enxergar, você não pode me ouvir, porém falo através de sua voz, filho, eu sou o poder e a força que trabalha através de suas mãos, eu estou sempre trabalhando em você e por você, eu te amo meu filho, mesmo que você não conheça meus caminhos, eu estou trabalhando para fazer grandes obras em sua vida, querido filho, eu não sou um mistério, em todo momento eu estou aqui contigo e estou sempre aqui para te ouvir e para te ajudar, mesmo que você me esqueça e me negue, eu continuo com você, nos momentos em que você mais pensa que está sozinho nas dificuldades da sua vida, eu estou com você, meu querido filho, mesmo quando você está com medo, eu estou com você, mesmo em sua dor, eu estou com você, eu estou com você quando você ora e mesmo quando você não ora ou se esquece de orar, eu estou com você e você está em mim, esvazie do seu coração os medos da vida, não siga a sua intuição, deixe eu cuidar de tudo para você, quando você tira o eu do caminho, eu estou com você, todas as coisas melhoram, de si mesmo você não pode fazer nada, mas eu posso fazer tudo, eu estou em tudo meu filho, mesmo que você não consiga ver claramente, a solução está aí, pois eu estou aí, somente em mim o mundo tem sentido, somente em mim o mundo toma forma e somente por minha causa o mundo e a vida continua, eu sou a lei, eu sou a lei sobre a qual repousa o movimento das estrelas e o crescimento de cada célula viva neste mundo, eu sou o amor que é o cumprimento da lei, eu sou segurança, eu sou paz, eu sou unificação, eu sou a lei pela qual você vive, meu querido filho, eu sou o amor que você pode confiar, eu sou a sua segurança, sou a sua paz e sou unido contigo, mesmo se você me esquecer, eu nunca vou te abandonar, mesmo que a sua fé em mim seja insegura, a minha fé em você sempre será forte, porque eu te conheço e porque eu te amo, meu querido filho, eu estou aqui com você e neste dia sobre ti, eu derramo as minhas bênçãos em nome de Jesus, amém. Se você crê na palavra de Deus, se inscreva no canal e comente amém, Deus te abençoe.